Já proferi o meu voto e esse debate já foi extremamente exaurido por vários parlamentares. Eu quero aproveitar esse tempo da discussão, Sr. Presidente, e falar um pouquinho sobre as matérias dos jornais que circulam no Espírito Santo no dia de hoje. A Gazeta traz aqui uma informação importante para a população do nosso Estado, que os investimentos próprios do governo do Estado despencam. Pena que está desligado hoje aqui, deu problema no nosso telão, senão a gente colocaria. Mas basta que todos possam observar a Gazeta para ver na parte de contas públicas. Realidade contrasta com o discurso de campanha do governador Artung. Olha, tem alguma coisa acontecendo aí que nós já previmos, que esse tal de ajuste fiscal tão vendido pelo governador parece não estar acontecendo. Eu quero associar a agenda do governador de hoje. O governador foi a Colatina, cidade que eu nasci, cresci, tem muitos amigos e tem pessoas que eu sei que eu tenho relação de credibilidade. Ele foi inaugurar uma torre de telefonia móvel no distrito de Boa Paba, graças a Deus. Já inaugurou muito tarde. Mas nós temos que afirmar para a população de Colatina e também para toda a região, São Roque, a região ali, agradecer a Vivo, agradecer a Vivo, porque esta ação não é a ação do governo dele. Esta é uma ação da própria empresa Vivo, que eu já tinha anunciado aqui, agradeci a ela. É um pedido de muitos parlamentares aqui, vários deputados estaduais também. O deputado que está presidindo, o deputado Erival dos Andes, fez várias interlocuções. Mas nós estamos faltando a agenda para a inauguração de investimentos do governo próprio. Eu queria fazer uma reflexão com a população de Colatina, com o distrito de Boa Paba, com os vereadores que trabalham muito, que lá estavam, com o prefeito de Colatina, com o prefeito de São Roque, o porquê não continuou o programa que estava dando tão certo. Olha, aí alegaram que não foi pago, mas por que não pagou o governo que assumiu agora? Porque o governo passado, quem casa com a viúva, toma conta dos netos, toma conta dos filhos. Não é esse o discurso que o governo faz? Deveria estar tomando conta também. Se tem tanta habilidade em economia, tem que entender que um governo, ele é impessoal. Assim que você assume o governo, você tem que trabalhar para cumprir os compromissos. E o programa, o programa de telefonia móvel, feito pelo governo passado, inclusive pelo secretário, Enio Bergur, que foi escolhido de novo por ele e está lá no DR, que deu uma grande contribuição e eu participei ativamente disso. Mas não é conquista minha, foi conquista de todos os capixabas naquela época. Agora, porque falta muita coisa mesmo, né? Será que esse governo não tem problemas não, como a segurança pública, que nós tivemos uma viatura que foi alvejada em Santa Rita, Vila Velha, como a saúde, que eu já falei aqui, da aberração que foi feita no chamamento público pelo Silva Vidos. Era esse debate que nós precisávamos estar com o governador dentro do gabinete lá para poder discutir e também planejando fazer o término de outras obras, que tem tanta obra parada. Mas essas aí não precisam estar presentes mesmo não, porque nem foi dele a ação do governo, foi da própria empresa Viva, lá na minha cidade, Colatina, que nós já estamos comemorando há muito tempo, que estamos falando lá na telefonia, mas nós temos que deixar bem claro, essa não foi uma ação desse governo. Porque se esse governo fosse solidário, já teria continuado as ações, também o 15 de outubro, também a região de V. Exª, deputado Anival dos Anjos, lá em Água Doce do Norte, Rio Preto, lá em Vila Palmeirindo, e no município de Alto Rio Novo, também São Geraldo, em Matenópolis, também São José, em Matenópolis, tantos distritos que estão esperando. Era para isso já ter acontecido há muito tempo, mas parece que é uma vaidade. Se tiver outra palavra, eu desconheço. Uma vaidade. Por não continuar o que dá certo e depois ter que inaugurar a obra que nem do governo é. Quem fez foi a Vivo. Telefonia móvel em Boapaba. Agradecemos mais uma vez a Vivo. Mas as fotos que o governador queria colocar, discursando para centenas de pessoas, ou melhor, dezenas de pessoas, lá no distrito de Boapaba, um investimento de tempo importante receber o governador na nossa cidade. Mas precisamos anunciar que esse investimento não foi do governo do Estado. Foi da Vivo, e a Vivo tem colaborado muito, e precisa continuar colaborando, que é uma empresa grande, que tem receitas aqui dos próprios capixabas, mas o governo do Estado tem muita missão a fazer, sabe? Precisa usar. Se tem pouco dinheiro, mas usa naquilo que o cidadão precisa. E telefonia móvel é uma coisa que deveria ter dado continuidade. Obrigado, presidente.